Olá, tudo bem? Quero aproveitar esse importante instrumento de comunicação para conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha ausência nos últimos 90 dias, principalmente no município de Serra Holândia, em que tenho ficado completamente afastado da vida pública, em razão de ter sido acometido por uma enfermidade, segundo a medicina de natureza grave, mas como para Deus nada é impossível é nesse Deus que eu estou crendo que logo virá cura, restabelecer a saúde e que em breve estarei de volta ao município de Serra Holândia. E uma vez que devo a essa população satisfação, porque é o povo que paga o meu salário e eu tenho deixado de fazer aquilo que mais gosto, que é contribuir com a administração, contribuir com o município, levando importantes projetos para melhorar a vida do nosso povo. Fiquei 26 dias internado em Salvador, início dessa semana tive alta, estou em Feira de Santana, descansando um pouco, repondo as energias, realizando alguns procedimentos, mas creio em Deus que logo em breve estarei de volta à nossa querida cidade, fazendo aquilo que sempre gostei de fazer, de ter esse contato com as pessoas, ajudar o município, ir para a feira no sábado. As pessoas que têm andado por lá têm percebido a minha ausência, mas eu creio que logo em breve estarei de volta. Então, não poderia deixar de dizer a cada um de vocês da minha satisfação em relação à minha recuperação. Tenho muito o que agradecer, principalmente a Deus, mas aos familiares, a muitos amigos, a muitas igrejas que têm se levantado em orações pela minha recuperação e é unindo a minha fé, a fé dessas pessoas que têm me mantido de fé e acreditando verdadeiramente na cura em Cristo Jesus. Até breve, logo nos encontraremos. Um grande abraço a todos.